O salário mínimo é claro, que quando você aumenta, você aumenta o poder de circulação, você, por um lado, estimula o consumo, por outro lado, você também aumenta a dificuldade de obsessão do trabalhador, mas isso não é nem a discussão, os R$ 8,00 que foi feita a referência aqui, foi exatamente para seguir estritamente a lei que foi criada pelo governo anterior, o governo do PT criou a lei, dizendo, olha, vamos reajustar pela inflação agora, o Temer manteve no último ano e não é que roubaram os R$ 8,00, não, é que a inflação veio um pouquinho abaixo, então o que achavam que ia ser o salário mínimo de R$ 1.006,00 caiu para R$ 988,00, sei lá quando, então aquilo ali foi uma aplicação estrita da lei, não foi ninguém que, não chegou o presidente e falou assim, tira R$ 8,00, não teve nada disso, teve um reajuste de acordo com a inflação, isso para esclarecimento geral. O deputado Nelson Pellegrini diz, olha, nós temos uma divergência, a coisa boa da democracia é essa, os senhores tiveram 16 anos para fazer toda a reforma tributária, começar pela reforma tributária, ter feito imposto sobre ganho de capital, acabar com as exonerações, ao contrário, aumentar as exonerações, não botaram nenhum imposto sobre dividendo, fizeram nada disso e querem que a gente comece exatamente pelo que não fizeram 20 anos, porque essa é que é a forma certa de começar, começar sem os senhores, assim. Então, acho que a beleza da democracia é essa, cada hora é um que começa, e começa pelo lado que ele acha certo. Se eu estou achando que justamente esse descontrole sobre gastos engoliu o Brasil, corrompeu a democracia, estagnou a economia, aumentou o desemprego, eu tenho que começar pelo lado que eu acho, eu tenho que começar pelo lado que eu acho o mais certo. Eu acho que se eu aumentar os empregos agora, eu vou destruir os investimentos, os poucos investimentos que ainda restam. Se eu aumentar os impostos agora, eu destruo o resto de funcionamento que a economia brasileira tem.